Fala galera, beleza? Olha só, o vídeo que eu tô gravando agora pra vocês é um vídeo diferente dos que eu costumo gravar aqui no canal, então eu peço que vocês fiquem até o final, pra quem tem interesse, claro, porque a ideia é trazer um momento de reflexão e tentar trazer ali pra vocês uma luz no fim do túnel dessa loucura que tá o cenário político no Brasil e eu vou fazer sim críticas construtivas aqui pra muita gente que tem me mandado mensagem, então não se sintam desrespeitados, essa não é a intenção do vídeo, mas eu preciso fazer isso porque eu me importo mesmo com os inscritos desse canal, com eventualmente quem for assistir, porque isso aí acaba impactando na vida de todo mundo. Nesse cenário político, muita gente me mandando mensagem, digo, olha qual é a sua posição, presidente, ex-ministro, aquela brigada toda e cada um pra um lado e tal, eu nunca me neguei, nunca neguei me posicionar politicamente, eu sempre me posicionei, eu sou um conservador, isso significa ausência de ideologias, ausência de cartilha, não tenho vocação pra cegado de nenhum lado, mas eu percebo o seguinte, uma série de problemas no mundo do concurseiro e isso tem sido um inferno na vida do concurseiro, esse ano veio com diversas notícias ruins, brigas ruins, cenário político, um caos, isso tira a paz do concurseiro de uma forma absurda, e se você não tá focado de verdade, porque vejam, quarentena, se você parar pra pensar, é uma grande oportunidade pro concurseiro focar, ter mais tempo disponível pra estudar, só que eu percebi que na prática é o contrário, muitos concurseiros sem maturidade entraram em pânico, aquele concurseiro que tinha uma, duas horas líquidas pra estudar passou até oito, nove, dez, vinte horas por dia e não consegue render, o que rendia antes? Por medo do amanhã, insegurança do amanhã, você tem que entender que você nunca teve o poder pra controlar o amanhã, não de forma plena, claro que a gente planeja, a gente planta pra colher depois, a gente estuda pra passar, mas a gente não sabe exatamente o que vai acontecer amanhã, a gente faz sempre um exercício de futurologia que geralmente a gente pode errar, a gente pode errar, pode acertar, enfim, a gente nunca tem exatamente o controle do amanhã, então a gente tem que tá fazendo a nossa parte, a gente precisa fazer o nosso melhor pra colher alguma coisa amanhã, assim é o cenário político. E por que eu não caio mais nessa armadilha de me posicionar? É muito comum alguém vir me perguntar a minha opinião, eu dou a minha opinião, aí ou eu sou aplaudido, ou eu sou xingado e as pessoas não têm mais maturidade pra entender a opinião dos outros, e uma coisa que eu tenho percebido muito, o brasileiro tem perdido a capacidade de analisar a realidade. Hoje, ou você tá num tipo ou você tá no outro, nos governos anteriores era a mesma coisa, se você não defendia o governo anterior é porque você era contra os pobres, era o malu, eu ia falar algumas palavras aqui, mas se eu falar eu sei que o YouTube vai cortar o alcance desse vídeo. Hoje, Ciro, você também não defende o governo atual, você vem com aquele monte de adjetivos, aquela montoeira de ofensas e tal, então ficou polarizado de uma tal forma que ou você é xingado, ou você é vacinado, ou acontece os dois, não existe um meio termo. E por que eu falo que o brasileiro tá perdendo um pouco o senso crítico de analisar a realidade? Porque quando acontece isso, eu recebi centenas de mensagens de qual é a sua opinião, o que você acha, eu tô do lado de quem, eu falo, peraí, os fatos estão à mesa. Você tem que ter a capacidade de analisar os fatos e se posicionar, só que eu percebo que a população hoje tá buscando lideranças intelectuais, isso é um perigo. Você tem que ouvir 3, 4, 5 opiniões pra se posicionar, mesmo quando a realidade está aos seus olhos. E hoje tá, tem uma montoeira de fake news. Eu sei porque eu recebo nos grupos que participam várias fake news de política, quando eu vou analisar a fonte, a fonte simplesmente não existe. Ah, o tal fulano fez esse tweet, quando eu vou lá no Twitter da pessoa, não tem nada daquilo. Lotado de fake news. E qual que é o problema? A massa acredita. A maioria das pessoas acreditam nessas fake news. E depois, a verdade sempre vem numa nota de rodapé. Ninguém acaba acreditando, então você não sabe mais no que acreditar e tal. E esse cenário é um inferno pro concurseiro. Porque o concurseiro, ele... Geralmente o concurseiro é mais inseguro, o que é normal, é uma fase você passar por essa insegurança, mas o concurseiro, ele passa sempre por esse período de saber se vai ter ou não edital. E o concurseiro raiz mesmo, de verdade, ele não depende de edital, ele estuda. E quando edital abre, quando edital é publicado, ele estuda numa reta final só pra fechar as arestas e ser aprovado. Só que o que eu percebo hoje é o contrário. Muitos concurseiros estudando só com o edital aberto ou com a certeza de um edital. E na insegurança, para de estudar. Então, o que eu digo pra vocês? Eu não estou recomendando pra você se tornar um alienado. Eu mesmo, tô sempre analisando a política, sempre de olho no cenário atual. E é óbvio que um cenário desse caótico entre presidente e ministros ou ex-ministros, isso vai impactar na vida de todo mundo. Vocês viram? O dólar disparou. Isso vai impactar na vida de todo mundo. A inflação, a Bovespa caiu. Isso vai gerar um efeito cascata. Pro concurseiro, a gente sabe que o Estado, quando ele tá perdendo, ele aumenta o imposto de todo mundo e não vai faltar pagamento. A gente sabe que concurso por necessidade tem que ter. Vai ter. Pode ser que atrase? Pode. Mas vai ter. Eu tô falando não só no âmbito federal, mas no âmbito estadual. Concurso vai ter. Pode apostar que nunca parou. Já tivemos cenários econômicos muito piores do que o cenário atual e tivemos concursos mesmo assim. Só que eu percebo que essas notícias conturbadas poluem muito a vida do concurseiro. Então, vamos lá pra nossa conclusão. Eu não quero que vocês sejam alienados, não é disso que eu tô falando. Mas o que eu tô falando é que você precisa ter uma inteligência emocional de modo que você fique blindado nesses momentos? Eu sempre tive comigo o seguinte. Eu me preocupo com coisas que impactam minha vida? Eu me preocupo, claro. Agora, eu não vou mover uma palha, eu não vou ficar estressado, eu não vou mudar minha rotina sobre aquelas questões que eu não tenho poder pra resolver. Se eu não tenho poder, eu posso resolver a briga entre presidente e ex-ministro? Não. Eu posso resolver o problema do cenário político? Não. Se eu virar um militante maluco, eu vou ter tempo pra ficar se dando pra concurso público? Não. Se eu virar gado, eu vou ter tempo pra se dar pra concurso público? Não. Eu vou ter paz interior, que isso é muito importante, pra se dar pra concurso público? Não. Então, o conselho que eu passo para o concurseiro é não perca a sua paz. Tente se blindar dessas notícias. Se você tiver poder pra resolver isso, resolva, resolva logo. Agora, praquilo que você não tem poder pra resolver, ó, essas coisas vão começar, vão terminar, vão se dobrar naturalmente, sem você estar estressado ou com você estressado. Com você infartando no hospital ou com você em paz em casa. As coisas vão acontecer da mesma forma. Então, se preocupe com aquilo que está ao seu alcance. Faça aquilo que está ao seu alcance. Porque, se não, toda essa turbulência vai passar. Depois de passar, você vai se arrepender por não ter aproveitado esse momento. Vai abrir de tal, depois que essa fase passar, você não vai estar preparado. Depois, só vai se lamentar no cenário político atual. No cenário está um caos. Está um caos. Veja, eu não me posicionei. Não falei se eu estou de um lado A ou do lado B, porque eu vejo erros e acertos nos dois lados. E eu sei que é suicídio hoje se posicionar, porque a galera não tem maturidade pra ouvir opinião contrária. Hoje, tudo polariza. Está uma loucura. Então, depois de muito tempo, de muito me posicionar politicamente, de ganhar aplauso, de ganhar pancada, que pra mim é completamente inútil. Eu estou, com perdão na palavra, eu estou cagando se vão me aplaudir ou se vão me xingar. Quem já veio aqui no meu canal me xingar sabe que eu respondo e não apago. Você quer me ofender? Pode me ofender. Não apago. Eu até respondo. Respondo. Não tem problema nenhum. Eu respondo até quem me xinga. Não tenho problema com isso. Então, o que eu estou tentando passar pra vocês é exatamente esse estado de espírito. Fique blindado para os concurseiros. Pra quem vive do cenário político, ou pra quem vive buscando likes, ou pra quem vive aplaudindo A, aplaudindo B, vive em militância, siga a sua vida. E eu estou falando aqui pra quem está estudando e se preparando pra concurso público. Não permita que esse cenário de caos, que é um verdadeiro inferno na vida do concurseiro, atrapalhe sua paz, atrapalhe sua rotina de estudos. Continuo aqui. É claro que hoje, por conta da quarentena, não estou produzindo conteúdo como eu gostaria, conteúdo gratuito no meu canal. Vou voltar em breve a gravar os vídeos. Mas continuo respondendo todo tipo de mensagem que me mandam pelo canal. Então, estou à disposição, continuo à disposição produzindo conteúdo. Assim que passar essa quarentena, eu tenho certeza que os editais vão ser publicados, principalmente aqui de São Paulo, porque muitos concursos estão pra vencer. Vocês viram que o governador já sinalizou que no dia 10 ou dia 11 já vai começar a regredir na quarentena. Então, isso simboliza que... Eu falei pra vocês o que isso aconteceu. Eu falei que em maio ia acabar. E vai acabar. Porque senão, politicamente, ele vai estar cometendo suicídio. Por quê? Ele autorizou os concursos pra PM, pra PCCP, que muitos já vão vencer no final de maio. Então, ele precisa publicar esses editais. Os editais estão chegando, galera. Não se contaminem por essa fase. Besteira. Parem de compartilhar essas porcaria de fake news. Não estou falando pra não me perguntarem mais na opinião. Não é isso. Mas eu não vou mais me posicionar nesse sentido. Porque não é minha área. Eu não sou analista político. É claro que eu me posiciono. Eu sou um conservador. Eu sou um curioso nesses assuntos. Mas tudo que eu for falar é minha impressão como ser humano, limitada. E eu não posso fazer um exercício de futurologia. Eu seria um irresponsável se eu falasse pra vocês o que vai acontecer. O que eu acho que vai acontecer. Uma coisa é certa. E isso é com base no histórico das últimas décadas do nosso país. Concurso sempre vai ter. Porque concurso é uma questão de cenário político melhor ou pior. Claro que tem algumas variações. Mas é uma questão de necessidade. Muitos órgãos públicos estão berrando porque precisam de funcionários públicos. Há exemplos da Polícia Civil de São Paulo, Polícia Civil de outros estados. E o INSS está implorando por novos servidores. Se não, vamos entrar em colapso no desempenho de várias funções públicas. Então será necessário sim. Pode continuar se preparando. Busquem essa inteligência emocional. Se vocês querem temas sobre esse. Como alcançar inteligência emocional. Estado de espírito. Controle emocional. Resiliência. Deixe nos comentários. Que eu posso trazer pra vocês tudo aquilo que já funcionou pra mim. Eu era uma pessoa extremamente ansiosa. Internamente. Eu sempre fui calmo. E é um perfil complicado. Porque você acaba guardando os estresses e as preocupações. Eu sempre tive esse problema. E eu consegui me resolver internamente. Demorou. Mas eu consegui. Então se vocês estão interessados nesse tipo de assunto. Deixem nos comentários. Que eu vou pensar em preparar algum tipo de conteúdo. Pra ajudá-los nesse período tão turbulento que está o Brasil. Mas pode ter certeza. Vai passar por isso. É só mais uma crise política. Como tantas outras que nós tivemos. Mas o Brasil sempre se recupera. Então faça a sua parte. Se está ao seu alcance. Resolva. Se não está. Vire a página. E siga o seu rumo com aquilo que é importante pra você. Pode ter certeza. Vai fazer a diferença. Beleza galera? Fica aqui a minha recomendação. Espero que tenha ajudado alguém. Um grande abraço. Bom dia a todos. Bom final de domingo. E até a próxima.